Olá, vamos à nossa reflexão de hoje. O título é Vestido para a Guerra. De acordo com o texto de Efésios capítulo 6, dos versos 10 ao 20. No versículo 11 de Efésios 6, nós lemos, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Um poema. Hoje é dia de batalha. Veste a armadura, cinja tua espada e marche pela estrada. Sobre tua cabeça, ponha o capacete. Em tua mente, haja somente pensamentos da eterna vida. Trabalhe em tua lida, fazendo corajosamente o trabalho a ti confiado. Não ande desanimado, mas armado com Cristo na mente, sabendo que já estás perdoado. E o teu nome no céu foi arrolado. Põe a couraça da justiça, aperte o cinturão da verdade, que haja em teu peito salvação. E em tuas costas, proteção. Sandálias nos pés, para boas novas levar. Caminhando seguro, feliz a pregar. Com o escudo da fé, o que apaga até dardos de fogo e protege de pronto. A espada do Espírito, a palavra de Deus, é arma de ataque bem firme e segure. Todo dia, procure saber manejar. Para a luta ganhar, no inimigo pisar, por Jesus triunfar. Vem orar, batalhar, guerrear, com Jesus triunfar. Para cada lugar e ocasião, há uma vestimenta especial. Na cozinha, um avental para preparar a comida. Na escola, uniforme com seu emblema. Para dormir, um largo e gostoso pijama. Para guerrear, é necessária uma vestimenta de batalha. A armadura de Deus, citada pelo apóstolo Paulo, é ideal para as lutas da vida. O capacete da salvação, protege a mente dos pensamentos nocivos e doentios. E nos lembra que estamos salvos em Cristo. E assim, cada peça nos fala de proteção. Nenhuma é supérflua. Todas são necessárias. Você já vestiu a sua armadura para as lutas de hoje? Não se esqueça disso. E tenha um ótimo dia. Vamos orar. Pai, preciso de tua proteção. Dá-me a sabedoria para discernir os intentos das trevas. E estar abrigado em ti. Amém. Bem, essa reflexão, como tantas outras, uma para cada dia do ano, você encontra no nosso livro Dia a Dia. Adquira-o através do Amazon. Será uma grande bênção todos os dias. Refletir na palavra de Deus, lê-la e deixar que o Espírito Santo te ensine e governe. Deus te abençoe. Amém. Legenda Adriana Zanotto